Salve, salve, senhoras e senhores, torcedoras e torcedores! O tabelando com o CJ hoje está de um jeito diferente. Num campo, num gramado, num tapete diferente do que você está acostumado. Às vezes você vê aí na Praça 7 eu conversando com o torcedor, hoje eu vim direto com o cara. Aliás, como tem feito um bom trabalho, hein? E eu tenho certeza que você, torcedor do Cruzeiro, queria estar sentado aqui. E vai ser um recorde de audiência para a Rede 98. Garanto, porque hoje estão aqui as duas pessoas mais bonitas da mídia mineira. Eu e Paulo Pessoalano. Tudo bem, meu garoto? Prazer, como vai? Tudo bem, tudo tranquilo. Muito obrigado por receber a gente aqui, viu? Obrigado a você, nenhum problema. Amigo, lá se vão quase nove meses de Brasil. Você chegou aqui em janeiro? Janeiro mesmo. E a adaptação, pelo menos ao meu ver, ela foi bem rápida. Pode ter sido trabalhosa, difícil. Mas você tem respeito. Você chega desconhecido por muitos, conhecido por poucos, pelo trabalho aqui no Brasil, né? Mas você tem o respeito de torcedor, de imprensa, de outros treinadores, de outros times. O que que se deve a essa adaptação tão rápida, Paulo? Não, a verdade, se fiz um pouco fácil também por a gente que trabalha aqui no Cruzeiro, né? Tem tudo atrás de um treinador, tem uma comissão técnica, tem um staff, mesmo do clube, que fazem tudo muito fácil. Então, é, na verdade, o que está gratidão é a eles. Eles fazem tudo fácil para que um se incorpore rápido, né? No trabalho, no equipo, na cidade. Assim, quando você tem todo, o entorno é bom, eu acho que fica tudo mais fácil. Assim que, como falam em espanhol, é, graças a eles. É, na verdade, é tudo isso. Depois, é trabalho, dia a dia, pegar rápido o que eu acredito que é o melhor para ganhar cada jogo. E isso é levar dia a dia com os jogadores. E hoje podemos falar que está dando certo, ainda falta, mas estamos contentos com o caminho de recorrer. Por que que só agora você aceita um convite para trabalhar no Brasil? Já tinha um namoro, já tinha uma relação ali no Atlético Paranaense, Paulo Andréa, mas para trabalhar como treinador, e ainda em um clube que vinha de dois anos de uma série B e muito conturbado fora de campo. Por que que esse convite é aceito? O que que te seduziu? Olha, a realidade, eu tenho finalizado o contrato no México, né? Eu fui para Montevideo e fazia 10, 15 dias que estava em Montevideo e aí eu recebo a chamada de Paulo André, de Pedro Martins, para falar. Paulo André já conhecia como eu trabalhava e Pedro Martins, na verdade, falamos, eu troquei muito as ideias para que ele conheça o que nós fazemos dentro do campo, fora do campo, como nós trabalhamos, a cabeça minha como treinador, o que eu quero do equipe, e quando eles começam a falar o que querem, o que querem Ronaldo para Cruzeiro, o que eles acham, o ideal para o equipe, e quando começamos a falar, era como falar a mesma língua, né? O que eles queriam, um equipe intenso, um equipe protagonista, para o que era Cruzeiro, um equipe grande, mais na segunda divisão ainda, e é o que eu acredito como treinador, o que eu tento fazer desde que comecei a ser treinador. Então, quando você troca as ideias e dá tudo certo, e quando tem gente que entende de futebol, o caminho fica mais fácil, então, por sorte, decidimos venir a Cruzeiro, com essas ideias, depois, quando você vê o que é Cruzeiro, a história do Cruzeiro, a torcida que tem Cruzeiro, aí não tem, não fica nenhuma dúvida que tinha que, era a oportunidade de minha vida como treinador, assim que, que nada, venimos a Cruzeiro, e hoje estamos muito contentos de estar aqui, e precisamos conseguir o objetivo ainda, né? Estamos perto, mas, o que eu falo como treinador, que às vezes fica, parece de, não sei como falam vocês, de casete, não sei como falam, mas, que ainda está que matematicamente não fecha, eu não, a cabeça não vai seguir fechada no jogo a jogo e vai ganhando. Eu vi uma entrevista sua, se não me engano, para o Supersport, você fala de um time muito intenso, um time de uma marcação forte, o seu estilo de um 4-3-3. Hoje, em setembro, quando a gente olha para trás, por tudo que foi construído durante essa temporada, o time já é ideal? Já está ideal para você? Você, como treinador, nunca vai encontrar o ideal, sempre tem coisa para melhorar, sempre, sempre. Mas, que hoje estou gostando de como joga o equipo, hoje me sinto identificado com o equipo dentro do campo, não só da vontade, né? A vontade do primeiro dia, do primeiro jogo, do primeiro treino, eu vejo e gosto muito, porque, como falo sempre, né? Qualquer trabalhador, que trabalha na rua, que trabalha em qualquer empresa, como um jogador de futebol todo, a vontade tem que estar. Tem que estar, digamos, em qualquer âmbito da vida, tem que estar a vontade. Mas, às vezes, não se vê, mas isso tem que estar em cada treino, em cada jogo. Então, isso eu sempre gostei, de todos os jogadores que passaram desde que nós estamos aqui no Cruzeiro. Mas, eu estou gostando muito do táctico, né? Que você, como supera o rival, como ele está dentro do campo e está superando o rival tácticamente, aparte de individualmente, isso é o que eu gosto como treinador, né? É, assim que nada. Difícil falar se é o ideal, não. Há muitas coisas para melhorar. Mas, sim, estou muito contento por o que está dando o equipo, jogo a jogo. O Renato Gaúcho, na apresentação do Grêmio, ele disse que o time do Cruzeiro não joga o futebol bonito, mas está lá. Está liderando e vai subir. Então, se não é ideal, bonito é o futebol? Porque eu sei que nós somos, mas o futebol... Mas, a ver, adoro muito o Renato Gaúcho, como treinador, o que ele conseguiu, mas fica aberto o que é bonito, o que é jogar bonito. É muito pessoal, né? É muito pessoal, sim. Então, para ele, não jogar bonito o Cruzeiro, mas para mim, jogar muito bonito, porque somos os que temos mais goles na liga, os que ataca mais, os que tem mais posse de bola, os que tem mais triunfo, os que tem menos goles em contra, os que se impõem mais ao rival. A todos os rivales somos superiores hoje em dia, por quê? Porque para mim, jogar bonito, para fazer bem prático, né? É ter sempre mais oportunidade de gol que o rival no jogo. Isso, para mim, é fecha jogar bonito. Por quê? Porque estou mais perto de ganhar. Posso perder, se me atacam duas vezes, posso perder. Posso empatar também. Mas se eu ataco 20 e o rival ataca 5, 10, 8, eu estou mais perto de ganhar. Sim. Sim? Depois, eu acho que, tácticamente, o Cruzeiro, se você o vê de fora, é bonito como está parado o equipo, é bonito como roda a bola, é bonito como pressiona e a intensidade que tem. Por isso que eu falo, é muito pessoal. Para mim, está jogando bonito, está logrando o resultado que necessita o Cruzeiro. E hoje, temos 9 pontos em cima de segundo, 18 pontos em cima de quinto. Cara, eu acho que, se não estamos jogando bonito, estamos muito perto, né? Imagina o feio. Imagina o feio. Imagina quem está no Z4. Eu acompanhei e trabalho lá nas transmissões, nas jornadas da 98, entrevista coletiva de outros treinadores, como Gilson Kleiner, Marcelo Cabo, se não me engano, até ambos estavam. No primeiro turno, Gilson Kleiner estava no Chapecoense, elogiou muito o seu trabalho e o trabalho do Cruzeiro. Marcelo Cabo também elogiou muito o trabalho do Cruzeiro e o seu trabalho, e isso a gente tem de exemplo na Série B. Obviamente, você acompanha o trabalho do futebol brasileiro, tanto na Série A quanto na Série B. Você viu que nós tivemos aí questionamentos quanto ao trabalho do Abel Ferreira, por exemplo, que é um treinador gringo, é um treinador estrangeiro. Chega, aí num duelo ali contra o Cuca, no Libertadores, ele tem o Jorginho, que acabou tomando as dores do Cuca. Tem o Mano Menezes, que acabou, que teve uma passagem muito vitoriosa aqui no Cruzeiro, mas tratou com ironia. Como é que você vê isso? A receptividade do torcedor, da imprensa e do futebol brasileiro com o treinador gringo? Não, comigo muito bem, em todo sentido. Torcedores aqui do Cruzeiro, aqui do Atlético Mineiro, mesmo da América, que vamos cruzar uma rua, sempre muito respeito. Na verdade, muito contento com todos. Você acha que existe um preconceito? Não, até agora comigo não. Fora do campo nada, dentro do campo nada, não. Acho que não. Depois, eu não gosto de estar falando de outro treinador, eu respeito muito o trabalho do outro treinador. Você como treinador tem momentos bons, momentos ruins, então para mim os treinadores são todos bons, são todos bons porque podem achar o futebol modelo de jogo de uma maneira, outros de outra maneira, mas o lugar fazem perfeito, porque não é fácil o dia a dia, com 30 jogadores, com todo o entorno, com toda a torcida. E a verdade, o que nós hoje fizemos no Cruzeiro é muito mais importante do que todos acham em Série A. Estar voltando o Cruzeiro, a primeira divisão, cara, depois de estar dois anos, hoje, este ano, o terceiro ano, não era nada fácil. Era um desafio muito grande quando eu cheguei aqui. Hoje parece tudo fácil. Por quê? Porque estamos perto, tiramos muita vantagem, mas o que conseguiu o Cruzeiro dentro do campo, fora do campo, que o torcedor de Cruzeiro acredite de novo em os jogadores, em mesmo a diretoria, em Cruzeiro, não era fácil. Estávamos todos com muita incógnita e se conseguiu com muito trabalho, com muita humildade. Então, isso é a verdade e é o que acho o mais importante. E depois, falar de outros treinadores e isso, eu acho primeiro, éticamente, em todo sentido, para mim, todos os treinadores que trabalham são excelentes, cada um com sua metodologia e acho muito ruim quando estão falando de outro treinador. Porque fala mais de uma pessoa que de todos os outros, não é? falar em Uruguai, como posso falar em português, quando alguém fala mal de outro ou cuestiona a outro ou irónicamente fala de outro, fala mais mal de uma pessoa que fala, quer o outro. E fica ruim essa pessoa, eu acho que todos são excelentes treinadores e para mim é um orgulho estar na Liga Brasileira, hoje em segunda divisão e, Deus queira, estemos em primeira divisão com Cruzeiro e é uma das melhores ligas do mundo. e já que você citou Uruguai, também trabalhou no México, aí eu vou falar de um assunto que foi motivo de você até pedir desculpa em coletiva, arbitragem. O pessoal não é nervoso, é bravo? O pessoal não está aqui tranquilo, aí chega na beira do campo e liga uma pilha ali diferente. É futebol. O nível da arbitragem brasileira é bom? Comparado até com o México, Uruguai, como é que você vê? É como todo mundo. É? Tem erros individuales, como todo mundo, como eu erro como treinador, como jogador, erro como jogador, todos cerramos. Mas, depois você está vivendo o jogo, sabe, e tal, 100%. Como eu falo, eu jogo agora uma peladinha, se está meu irmão, capaz que eu finalizo o jogo brigando com meu irmão. Eu quero ganhar. Sim. Pronto. O que acontece lá, fica lá. E fica ali, pronto. Isso é futebol. Você tem que saber isso. E às vezes há pessoas mais nervosas, pessoas que vivem mais o jogo, há pessoas que são mais sanguíneas, que estão no 100%. Às vezes falta respeito, sim, é um erro que eu tenho que arrumar também, mas não pode acontecer. Mas sai do espontâneo, né? E às vezes, como eu falo, hoje o cruzeiro está primeiro, tantos pontos em cima, eu acho que se tiveram hoje, se o pessoal não fosse assim, o cruzeiro não era primeiro. Então, tudo o bom tem algo ruim. Assim que, que nada, fico com isso. E o árbitro, então, o nível de arbitragem é bem parecido, né? É parecido com todo mundo. Todos erramos. Há árbitros bons, há outros que erram, pronto. Antes de começar essa entrevista aqui, teve uma peladinha ali da comissão técnica e o pessoal não perdeu. Eu já fiquei sabendo. Eu tenho fontes. Tenho fontes. Perdeu 2x1. O pessoal não, como jogador, de 0 a 10? Como jogador, profissional ou na peladinha? Os dois. Os dois. A peladinha já 2x1. Já na pessoa não pode correr. Nota 2x1. Sim, já não faz, não treina, não faz nada. Está todo o dia com o ordenador, vendo jogos. Mas... Como profissional? Eu acho que eu cheguei a ser uns 5x6. Mas está bem próximo da peladinha. está muito melhor. Um 5x6 está acertável. Hoje a peladinha já não está acertável. Mas depois estivemos brigando com outros rivales também, estivemos brigando no equipo, perdemos o jogo. Hoje, ainda amanhã, vai haver repercussão aqui dentro. Não podemos perder. Boa. Agora vamos passar um pouquinho para o futuro, então. Já fazendo um exercício de futurologia que o torcedor do Cruzeiro quer. Eu sei que você está esperando enquanto matematicamente não tiver o acesso, não tem que comemorar. Mas vamos pensar já no ano que vem uma hipótese, então. Porque eu tenho certeza que já subiu. Eu. Você, eu sei que eticamente está trabalhando com outra possibilidade. Como é que você vê o Cruzeiro na Série A e o torcedor me para na rua direto? Ano que vem a gente vai brigar, hein? Ano que vem o Ronaldo vai investir. Ano que vem a gente vai brigar. Qual é a realidade do Cruzeiro na Série A? Se nós fizermos o exercício de futurologia, pensando na frente. É difícil porque na realidade ainda não pensei nisso, né? Você me fala nem ideia como fazer no futuro. Não falamos nada. Nada? Nada. Mas 100% nada. Sim? De falar do futuro, do que vem ano próximo, isso nada. Nada primeiro por respeito que há no campeonato, por respeito de tudo. Nem com a diretoria, nem com jogadores, nem com a comissão técnica. Não se fala nada disso. Então, você me fala rápido, não sei. Não sei. Sinceramente, não sei o que responder. e o, por exemplo, esses nomes que chegam agora, que vieram para o Cruzeiro recentemente, eles já são para a Série A? Os que chegaram agora. Sim, sim. Chegaram muito meninos. Sim. o Cruzeiro está também procurando meninos, para quê? Para a mediano e longo prazo. Ir vendo como eles vão evoluindo também. Algunos jogadores jogaram, ainda outros. Por exemplo, Luís Felipe jogou um jogo só. Cipriano ainda não jogou. Depois temos o Lincoln, Gasolina, Bruno, que chegou. Quem mais? Se você vê, são todos meninos. São na mediano e longo prazo. E eles vão pegando minutos no equipo. Eles estão fazendo muito bem dia a dia. Então, você está pensando mais o futuro com eles, mas não hemos pensado se jogam na primeira divisão, não jogam na primeira divisão, jogam na segunda divisão. Não, mas se estamos pensando, já coletivamente, porque o clube, para ser sustentado, precisa de meninos prontos para vender. Estão na primeira divisão, na segunda divisão. Esse é o pensamento que tivemos com eles para trazer. E a verdade é que vemos muito bem a tudo o que chegou. Uma vez eu conversei com um treinador que conseguiu o acesso de Série B para Série A e ele disse assim, é muito difícil nós não termos gratidão com aqueles atletas que roeram o oço lá atrás e que subiram. Mas a gente entende também que a pegada de Série A é outra. Mas como é que é gerir isso? O cara que te ajudou a subir está no grupo e ao mesmo tempo chegar jogadores que o torcedor quer buscar no aeroporto, por exemplo. é difícil. Isso é difícil. Por exemplo, quando comecei a ser treinador. Tem que ter essa gratidão. Tem que ter como pessoa, mas também tem que saber que é futebol, que é trabalho e como sempre falo, primeiro está a família de um, e tem que fazer o correto para a família. se eu fico só com isso, tenho jogadores hoje fora que não estão jogando e tendriam que ser titulares. Os jogadores subvinci tendriam que ser titulares. Então, às vezes, tem que ter esse coração frio, esse coração duro para resolver. A cabeça tem que ser dura. Por exemplo, como anécdota, quando comecei a ser treinador no Torque, City, eu era jogador. Passei a ser jogador, treinador um jogo, só para retirar. Tive três jogos mais, foram quatro jogos em total, e aí começou a próxima temporada. Eu tive que tirar catorze companheiros de um período de passe. E falei com cada um deles, né? Se eu tenho que comer um churrasco com você, como todos os dias. Eu estou tirando o jogador, não estou tirando a pessoa. E isso tem que ficar claro, né? E consegue? E tem que ser. Tem que ser. Se não vamos cometer erros, que vai perjudicar o clube e a família de cada um. Perfeito. Não é uma ação entre amigos, não é isso? É isso mesmo. Se não estaria jogando meu irmão aqui. Como é que é a relação Pessolano, Pedro Martins, Staff e Ronaldo? Assim, a gente fala de nomes, planejamento. Você falou que está pensando zero ainda, porque o foco é total agora. Mas não existe uma reunião. Ó, nomes está aqui, ó. São esses que eu quero trabalhar. Ou eles que chegam com esses nomes. Como é que é isso? Desde que nós chegamos aqui, temos a parte de scouting do clube, né? Temos a Marco e o André, que o fazem excelente, o fazem muito bem. Eles vão aparecendo nomes. se buscam nomes de jogadores sempre desde que nós chegamos aqui para o estilo do jogo, para o modelo do jogo, que, por exemplo, que tem que ter um ponta por fora, que tem que ter um saguero para o modelo do jogo, que tem que ter um volante para o modelo do jogo. então eles vão trazendo muitas oportunidades para o clube e depois passam por mim para olhar eles, sempre estão vendo se entra dentro do econômico ou não. E depois eu tenho que ver cada jogador, cada coisa. Na comissão técnica estamos vendo muitos jogadores sempre. E assim é. Mas tem sempre a sua chancela ali, o seu olhar, né? Sim, sim, sim. Pode até não ter uma aprovação financeira, porque aí são eles, né? Não, sim, sim. Eu não gosto de estar falando, eu quero ser jogador e pronto. Não, tem que ser em conjunto. Um treinador tem que saber que não é só trabalhar dentro do campo, não é só trazer o jogador que você quer. Você está trabalhando para um clube, tem que ver temas financeiros, também tem que ver dia a dia como melhora cada jogador. O jogador que vem tem para o futuro, para o clube, uma oportunidade boa para o clube, que hoje está passando um momento muito difícil cruzeiro. É melhor que trazer um jogador que está feito hoje em dia, sim, é melhor, porque o clube precisa vender o futuro, porque você sabe que ainda o cruzeiro vai ficar dois, três, quatro anos, não sei, tem uma dívida muito grande e temos que trabalhar com isso, senão eu não posso ser treinador de cruzeiro. Isso é ótimo ouvir da sua boca, porque o torcedor, quando a gente fala para ter calma, eles acham que a gente está querendo plantar crise ou está querendo esconder alguma coisa. E quando você vem, assim como a diretoria já fez, estamos tentando buscar as 12 primeiras colocações no ano que vem, se vier algo a mais, ótimo, mas é uma outra realidade. Calendário brasileiro é uma loucura, né? Loucura. É complicado, logística é complicada. Absurdo, comparado ao Uruguai, que é do tamanho do nosso estado, comparado. Uruguai temos 3 milhões, aqui temos 2 milhões. 2 milhões e meio, Belo Horizonte. Estamos muito perto, imagina, temos 34 jogos, hoje se agregou a Copa Uruguai, depois tem o que jogam Sudamericana, Libertadores, mas como muito, tendrão 40 jogos, 45 jogos, não é o ano inteiro. E aqui tuvimos, desde fevereiro que arrancou, até final de outubro, porque finaliza em 5 de novembro, vamos ter quase 60 jogos. Loucura. É loucura. E o que o jogador brasileiro tem de diferente do latino-americano, que eu vou esticar até o México, porque você esteve lá. Tem muita qualidade técnica, sabe jogar cada 3 dias, isso não é fácil, o jogador brasileiro sabe, tem adaptado, é impressionante a intensidade que coloca, jogando cada 3 dias igual, é muito bom nisso, eu trago desde pequeno, sempre está jogando cada 3 dias. E depois, tive a sorte de ter todos os jogadores aqui, ter boa gente e que colabora para o equipo. Isso tivemos a sorte de escolher bem, assim que estou agradecido com todos os jogadores que passaram aqui. legal você falar isso, que às vezes vem um argentino, um uruguai, um colombiano para cá, o torcedor às vezes, nós também, a imprensa, para ficar apontando só para o torcedor, a imprensa não tem a calma e a paciência para o tempo de adaptação, o cara jogando quarta-a-domingo, quarta-a-domingo lá, ele jogava uma vez por semana. É difícil. É legal, é bem colocado. Copa do Mundo, Uruguai, como é que você pensa que chega o Uruguai para a Copa do Mundo em uma final com o Brasil? Eu sei que vai perder. Na final. Uruguai tem grandes jogadores no mundo, sim? Uruguai, você sabe, o primeiro que tem é essa raça que vai dar até o último segundo cada jogo. Sabemos que temos que colocar 100% e mais cada jogo para seguir passando de fase, mas esse treinador, os jogadores estão muito confiantes. Eu estou mais confiante que eles. Temos o melhor treinador que podíamos ter no Uruguai hoje, como tivemos o melhor treinador antes também com o mestre Tavares. Então, Deus queira que chegue o mais arriba possível na Copa do Mundo e Deus queira que seja para ganhar a Copa do Mundo. Sabemos que é muito difícil, mas nós acreditamos nisso e vamos ir jogo a jogo para ganhar essa Copa. Sabemos que é difícil. mas sempre com essa cabeça forte. Você quer treinar a seleção? E é uma das metas sempre, né? O objetivo que você tem como treinador e tudo, primeiro, treinar seu país seria o mais grande para mim como treinador. Assim que em algum momento vai chegar. Tem que trabalhar muito e seguir melhorando e em algum momento vai chegar. O Arrascaeta passou aqui pelo solo cruzeirense, pela toca, chegou a seleção. Pessoalano vai pegar um pouco desse pão de quiejo aqui, viu? Eu preciso fazer uma pergunta que só você pode me responder. Talvez pode ser até na Canela que você vai falar assim, ah, essa aí foi quadrada. Mas, pegando o time que começou lá atrás, Vagninho, Canezinho, Pedro Castro, por que que alguns jogadores assim perdem o espaço? É normal em todos os equipos do mundo. Eles chegaram, a verdade, o fizeram muito bem, sigam treinando, você não sabe as pessoas que são eles. Você me fala, como falávamos reciém, se você decide com um solo com o coração, ele teria que ser titular, tudo. Você não sabe todas as pessoas que são dia a dia, como sigam treinando, como sigam colaborando para o equipo. Depois, outros jogadores melhoram, depois, você acha que ele está fazendo melhor que outro, e começa a decisão de um treinador, né? Então, hoje eles não estão jogando, mas amanhã não sabemos, porque se sigam melhorando e de repente no treino, eu sou muito, se você vê, eu sou de trocar o equipo, eu sou mais do equipo, Às vezes, não entende por que joga um jogador que estava jogando bem e agora joga outro. E dentro da decisão que temos no modelo de jogo, às vezes, um jogador com uma característica diferente para um jogo, outro jogador com características diferentes para outro jogo, na mesma posição. Necessitamos um jogador mais profundo, necessitamos um jogador que tenha mais posse de bola, necessitamos um jogador que tenha mais posse de gol. Então, às vezes, joga outro, mas eles, umas excelentes pessoas, excelentes profissionais, hoje eu acho que outros jogadores estão fazendo melhor, nada mais. Prazer conversar contigo. Prazer. Que Deus te abençoe, saúde. Muito obrigado. Sucesso na Série A, que você já está lá.